Eu não vou negar que eu sou louco por você Sua maruca vai te ver Eu não vou negar Você é o meu pão, você é o meu face, não é coisa do mel Você é o meu pedacinho do céu Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é o meu pão de mel A coisa do céu Eu não vou negar Sua! Mãe! Pode continuar, putinha, tá ralhando esse Mãe Simaria Dá pra porra Por amor de Deus Eu quero saber o que é isso Você está vestido o quê? Você é diarista do inferno? Por amor de Deus isso daqui É tesão Tu sabe muito bem o que é isso Tu não pode me criticar, tá? É esse fogo que vem subindo, que vem subindo, que vem subindo Quando eu encosto no virço é isso que acontece, mãe Parece que Deus fica assim desencapado Ah, é mesmo? Que a cara deu curto-circuito, né? É, é, ô sogrinha Desculpa que assim, na frente da senhora, perante a Jesus Cristo Mas assim, eu sou doido no sua filha É louco mesmo É louco Ai, mãe, para te falar assim que tu me magoa Eu não quero, filha, te magoar, mas eu preciso te botar na real, filha Filha, o mundo é cruel pra cacete, brother Não dá pra gente ficar tolerando porque aqui dentro é uma coisa Lá fora, o povo, ó, te estepeia E por causa de que tu tá usando essa fantasia ridícula, filha? Passatista fazia a fantasia sexual do meu gato Ai, me arranhou Cadê o toicinho que tava aqui? O gato comeu E cadê o gato? Foi pro mato e o mato pegou fogo O que é isso? O gato vai pro mato e o mato pega fogo O que é isso no animal? Alelu! É isso mesmo? Eu ouvi alguém falando em pau aqui Falou em pau pra onde, né? Mãe Ai, você sabe? Mãe, lembra do enjoo que eu tava sentindo? Que enjoo? Menina, o enjoo passou Sabe o que eu acho que era? Que era a rabada que eu comi que tava passada Não, Britt, mas eu também comia essa rabada Tava gostosinha Eu achei ela até temperada demais Será? Ai, meu deus Ô, filha, eu preciso ter um papo contigo de mulher pra mulher Veus, por favor Ei, tá? Por favor, querido Desculpa aí, viu, gente? Licença Tchau, viu, amor? Daqui a pouco a gente se fala Tá Beijo, querido Sogrinha Oi Olha quem foi mim Pô! Coisa linda Lindo Por que você tá rindo? Você não é bonito não, velho Cala a boca Coisa feia O que que tu quer, mãe? Olha o tom comigo, hein Que depois que você vai sem paciência comigo Eu tô com pressa Tá, não tá com pressa não Com sua mãe Eu não tive braço Fiquei nove meses contigo aqui dentro Me enjoando Olha, hein, Britt Aqui, a mamãe tá preocupada contigo por essa coisa do... Por que eu fico pensando, filha? Você vai ter um filho com vilso Essa criança vai chegar na escola Olha o bullying que essa criança vai sofrer Bullying Isso é certo Sabe o que eu acho pior? É que a senhora acha que a senhora dentro de casa A senhora tá me protegendo Mas a senhora não tá me protegendo, não Porque é que o tempo inteiro Vocês ficam me chamando de feia Mas, filha, eu tô fazendo isso pro teu bem, filha Ah, pro meu bem Filha, pelo amor de... As pessoas na rua, elas são cruel São brilho As pessoas não sabem falar Eu tenho tato contigo, eu falo Tô, filha É muito tato que a senhora tem comigo Que isso tu vai dar na... Não, é o que a senhora faz comigo Tu vai dar na minha cara, putona Fome? Não, eu não A gente quer tratar com carinho A porra tá... Pra dar na... Que isso, Britt Olha, eu acho que a senhora tem que entender Que a gente que eu quero dizer Eu não sou mais criança Tá Ah, que essa vez, cansei Não tô mais afim de olhar pra cara de vocês Injoei, tomei ranço Dá licença Ai Meu Deus, mãe, a Britt Você não tem respeito, né Pela família, pela mamãe Como é que... Como é que você vai lidar? Eu não sei se essa menina... Imagina se esse casal tem um filho, mãe Pelo amor de Deus Você tá preparada pra ser avó? Eu não estou preparada pra ser tia Eu não sei Mãe, agora, o que que eu faço com essa menina? Eu vou colocar a pílula no dia seguinte? De repente Eu vou o quê? Colocar anticoncepcional no feijão pra ela comer? Pois é O que que eu faço? Isso é saída, mãe Eu não tenho ideia e você não me ajuda Eu tenho uma ideia melhor Ai, tô preocupada demais Querida, tem um site de... Mãe, presta atenção Tem um site de... Ai, Maxi Bolsa é um problema Não, eu ri com bolsa de mulher Ai, olha, gente Nossa, nada Achei Aqui, ó Querida, é um site de garotos de programa, mãe Aham Tenho certeza que com um garotinho desses aqui A Brit, esquece o Wilson em dois tempos Olha isso Deixa eu... Meu Deus Não é impressionante? O catálogo que eles oferecem? Nossa, eu gost... Tem como entregar meia dúzia, delivery? Claro, é só pedir, mãe Nossa E tem de todas as espécies, tamanho e modelo... Opa! Esse daqui machuca... E é explícito Não, é tudo explícito Olha aqui Eu vou... Liga Como é que eu faço ligar pra esses garotos? Aqui, ó Só o link, só apertar que já vai Ligar garotos de programa Mãe, seja educado Só um pouquinho que eu tô falando Alô? Oi, tudo bom? Não, queria falar com menino de programa Ah, Teobaldo Tudo bom, Teobaldo? Eu queria... Aham Sindicar uma cliente Abre os meus pés Mãe, 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 mãe Que que foi, querida? Que que é isso, meu Deus? Ô, mãe Eu vi um Deus e eu não sei Mas eu acho que ele caiu... Caiu na minha conta, né? Porque pra tá tão alegre assim Faço dinheiro Ai, eu tô falando sério Gente, ele parecia um Deus, Maico O homem era uma mistura de Brad Pitt Com Cawon Hamilton Tinha um Raul Gil ali Gente Ah, tinha Raul Gil? Então pega teu banquinho e sai de mansinho Vai, ó Aí, ó Ai, por amor de Deus Eu tô falando sério Eu tava na padaria Aham Aí chegou o horário e ele virou e falou assim Oi, garuchinha Chegou falando assim comigo Aham Pô, tu é muito gata, hein Tu é muito linda Tu é charmosa, pintosa Ah, não, pintosa? Pintosa eu não vou admitir Que pintosa aqui na família só eu, né? Tá, e tu deu a rabanada pra ele? Não, mãe Aí, o que que aconteceu? Ele me pagou dois sonhos A rabanada eu não dei Que acho que aqui não deu tempo Com a padaria Como é que eu vou dar a rabanada? É verdade Tá certo Entendeu? Que bom Corre ali Tu tem gel, selo, selo depilatória? Devo ter, devo ter É, pra eu te dar Vou procurar Pra ver se tu tá defiladinha, filha Porque do outro dia tava mó matagal, né? Pra tu usar Pra tu não usar esses fraldão não, por favor Ai, meu amor de Deus Isso aqui, Maiko, por favor Não, tá limpinha Acabei de tirar Acabei de tirar Ó, gente, mas é sério Eu tô num direma que eu não sei o que eu faço pra resolver Porque de um lado tem o Birso que eu amo Do outro tem esse Theo que ele é um espetáculo Brice, ele é um espetáculo Aproveita, menina Sobe nesse palco Agarra esse personagem Viva essa história, Brice Tu acha? Claro No teu caso vai ser teatro de máscara, cabuque Gente, não Mas peraí, tem que ter respeito e o Vilso Que Vilso? Parece que não é minha filha, pô Viva outra história O que os olhos não vê O coração não sente, ô, Brice É? É, vive Viva essa experiência, mulher Não, cara, vocês são minha família Se vocês estão parando, vocês querem o meu bem Brice, algum dia Eu desejei o mal pra você Olha, é igual aquela sábia Qual o nome da Pabllo Vittar? Rainha Pabllo Vittar Rainha Pabllo Vittar Rainha Pabllo Vittar Que fala aquela frase É melhor você se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda O meu amor Amor de queda Amor de queda Eu não quero que você se prenda Não é amor Amor de queda Estou mudando do assunto completamente Que eu não esqueci disso, não Quero saber qual é o preço dessa calça Ela é meio artesanal, né? Tem um trabalho artesanal No mercado, ela tá mais ou menos Papo de mil reais Quê? Mil reais? Gente, mas mamãe não se pede, pô Calma Mirço Oi, amor Mirço, vem cá me ajudar Que que aconteceu? Ei, Sarah Um, dois, três Um, dois, três Olha aí Ei, pavor Ei, pavor Pavor Calma, calma Nossa, assusta dois Meu Deus Olha aqui Ai mãe, coitada Eu vou pegar umas 37 calças Claro Eu vou pegar as 7 calças que sobrar E eu vou faturar em cima disso Eu não vou dar mole pra eles Não faço isso É porque eu sou boa de cálculo É, só tu for cálculo renal, né mãe? De vez em quando tem uma pedra aí Olha o pedregulho que eu pari Ai Dona Graça, não fica assim não, viu, Blit? Você é uma pedra bruta Mas eu vou lembrar você tanto Que eu vou te lapidar, você vai virar um diamante Vai acabar tua língua, né? Tem que virar diamante, essa porra Eu vou conseguir Eu vou fazer tudo numa fábrica Vai ser passo a passo Vai ser justinho por tintinho Isso Mãe, não fica contando suas histórias na frente do Vilso não, amor Você não é da família, não Vai, agora que eu me lembrei É Tá Você já avisa alguma coisa? Não, 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 não Ô Vilso, vai pro banheiro, quer teu lugar Mãe? 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 Caraca, mãe Caraca, mãe Olha aqui Olha aqui Só um chatinho que eu vou falar um negócio pra tu rimar antes Se você for trazer Vilso aqui na hora de almoço Me traga com frango assado Essa é a pior posição no mercado imobiliário Só pensa nisso, né? O quê? Só pensa sacanagem, né? Com quem que tu aprendeu isso? Com quem? Eu vou ali na Praia da Barra, pegar um sol Na praia? Na Barra? Você vai voltar aqui pra Barra da Calça Vai costurar todo mundo costurando comigo Não, não vou não, mãe Todo mundo Não vou não É isso que eu fico irritado quando me malcria Todo mundo Costurando comigo Quem não costurar vai tomando uma agulhada no ônus Vai costurar Vai costurar Fica quieto, chico Tá? Porque minhas varizas já estão aqui, ó Ó a variza aqui, ó Mãe, o correto é varizê É varizá do bonde da... Ih Pesadão Pesadão Ih, que gritaria é essa aqui? Quero dormir Ué, mas já? É que galinha dorme cedo Eu sabia que era vocês, né? Mas tu é muito barraqueira, né? A graça É a única opção que Deus me deu Porque se meu marido não arma o barraco, barraqueira tem o que ser E outra coisa, hein? Comprei uma calça que não me serviu Ficou larga aqui na minha cintura É, quero trocar Troca comigo então, Keisiane Carte quebrite Gota das minhas calças autorã, né, Brite? Ah, porra Ih Cadê eu só vim assim furando coisa mais linda, não é? Com a mais bonitinha Acabou essa imagem deprimente? Sinceramente, olha aqui, não tem troca, tá? Não somos trabalhadores com trocas, revoluções Simplesmente a loja fechou Ah, fechamos para balanços Ai, eu faço o que com a calça? Enfia no teu cu Ah, é! Precisa Ah, porra Olha, graça, melhor mesmo ter fechado essa loja, sabe? É, tu não entende nada de moda mesmo Engraçado pra cacete Por favor O que tu não entende de moda, querida? Eu já fui estilessa Eu e a Yves Alohane Alohane que te traz Olha aqui, querida Em dezembro de 97 O que que teve? Eu vestia aquele grupo O Dodô do Pixote Mentira, mãe Até o Dodô, mãe É a tua, né? Por isso que eles fizeram aquela música em minha homenagem Qual? Uma música Nem de graça Ai, sei lá Eu gosto Só dando não beijação Bem Beijação Bem Nem de graça Nen de graça Nen de graça Fecha o seu bocado Vai mais alto Vem seu abraço Nem de graça Vai, Deus Trocar o gás, hein? Se não, ninguém corre Se não é trocar esse gás Ah, estou mesmo Tem que trocar Tem que trocar. Não é brincadeira, não. É só de ouro. Que dia, hein? Que dia é esse? Que dia. Ai, que dia. Mãe, ainda tem um monte de gente pedindo calça aqui na internet, sabia? Aproveita que acabou essa bagunça toda e abre sua grande empresa. Não estou abrindo pequena empresa, só abre pequenas empresas para grandes negócios. Eu já abri a minha pequena empresa. Gente, o que eu já vi de grandes negócios... Com você, eu posso abrir o curso do Sebrae. Mãe, e eu, hein? Você vai ser o Mey. Mey? Mey estranha. Ô, mãe, o que a gente vai fazer com esse mais de 100 calças que a gente tem aqui em casa? Ah, mas não tem problema não, que eu não vou fazer essa feita, não. Eu vou pegar pra mim. Isso. Me volta aqui. Eu vou pegar pra mim aqui, ó. Me volta aqui. Você não vai pegar uma calça. Ô, dona Graça. Coitado. Olha, viócio. Você não me obriga a gritar com você, tá, ô coisa feia? Ah, não. É, olha aqui, ó. Não vão pegar... O que você vai fazer? Eu tô tranquilo. Eu vou doar essas calças todas. Ah, é? Uma a uma. E vai doar pra quem, querida? Para o grupo Pichate. Que? Ah, tá. Eu vou doar as 100 calças pra ele, porque meu sonho é dar 100 calças pra esses homens. Aiu, mãe? Eu vou doar! Que patética! Que patética! Vem de graça! Vem de graça! Vem de graça! Vem de graça! Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Você pode saber? Nossa! Que história é essa, Porchat? Hein? De você fazer coisinha de concurso? De golzinho com o Pará? Marraia tá pirando que vai ser a nova Marta, amor. É, a Marta Táxi, que é a única coisa que ela sabe fazer. Em primeiro lugar, tudo bem? Oi! Em segundo lugar, não lhe devo satisfação e moro no Conjunto Habitacional agora. Obrigada. É? Moro no Conjunto Habitacional? Então coma a comida no Conjunto Habitacional. Como é que é, brother? Como é que é? Se participar de concursinho, você nem tua mulher vai comer aqui dentro. Meu? Acabou, tá? Ué, mãe, pô, você sabe muito bem que a Sonora não cozinha, mas eu cozinho. Tá ligado? Ele tá ligado. Ela vai ficar de putariazinha na minha frente ou... ou na raiazinha? Cadê? Não, vai comer aqui, tá? E pode falar pra vaca da tua mulher que eu não quero ela na piscina, porque ela tem uma bunda muito grande que tá me fazendo sombra. Meu Deus do céu, mãe, como você se tornou uma mulher egoísta. Aprende a ser mais generosa, mulher. Eu fui generosa a minha vida inteira. E o que eu consegui, filhos? E como estou agora igual a internet aqui de casa? Como? Banda larga. E aê? Cadê a minha Gabigol? A Gabigola tá aqui, quer ver? Vai, vai, vai. Vai lá, minha mãe tá embaçando de eu participar do torneio. O quê? Uma raia única é a esperança da gente de ganhar. Uma raia é quase um... como é? Alexandre Pato. E o prato? E o prato? Quem é que lava? Hein? É o quê? Torta na cara? Passa ou repassa? É? Ah, palhaço. Não quero. Não vai se... Vou repetir uma única vez pra ela, porque ela que é minha filha. Se participar deste campeonatozinho, não comerás e não beberás. Tá vendo? É uma pena, né? Porque o prêmio pra quem ganhar é 20 mil reais. Gente... 20 mil? É 20 mil. Falava de 20 mil? 20 mil. Tu tá esperando o quê, Marraia? Ah... Eu não tô preparado pra ver um irmão fazer sucesso antes de mim, não, mãe. Por favor, não deixa ela participar deste torneio. É um evento de bandidos, mãe. Você não vai diminuir a tua irmã na minha frente só. Credo, por que você tá falando assim só porque eu não sei jogar bola, mãe? Tu não sabe jogar bola, tu não sabe cantar, tu não consegue trabalho, tu não pega ninguém. Por isso que Deus te jogou aqui nesse mundo pra quê? Pra atapar a nossa vida. Meu Deus! Eu vou precisar fazer terapia depois. A Marraia é muito divertida. A Marraia me diverte. É a filha que eu mais amo que me diverte. Vamos treinar, Marraia? Então eu vou fazer o seguinte. Se eu ganhar uma parte deste dinheiro aí, eu te dou pra tu fazer mercado, valeu? Olha aqui, filha. A mamãe queria até falar contigo. O negócio do banco. É. Que eu fui fazer um extrato. Foi antes, ontem mesmo que eu fiz um extrato. E aí também a conta tava com dois reais e a Vanessa da Mata cantando. Cantando o quê? É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. É. Ô, теперь, que não quero me apegar. Tu chama as tuas, amiga, amor, tu vem sentar.